Música 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 Fala ai galera Esse aqui é o Felipe com mais um episódio de CTA 5 Episódio número 4 Pera ai que que é o merda Mas bom qual que é o episódio 4 galera Esse aqui é a 5 Quem não viu os últimos episódios do que aconteceu pra ai assistam tá Nem focam com a arma porque senão vem policia pra ai Bom quero ver as missões que tem pra cá tem essa aqui com ele que eu acho que é Lester Que é o que eu irei fazer agora Eu pensei que eu vou fazer essa aqui que eu vou fazer a rocação que é secundária Mas acho que não vou não carro Eu fiquei só meu carro ai eu vou pro outro Fico Vê se ele tá por aqui Não eu vou pro aquele la mesmo Fico 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 Eu sou com a mãe aqui pra ficar pro Sinango Fico 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 Eu vou correndo pra chegar lá Eu creio que o saco erro pra essa missão galera Então eu vou lá ver se quando tiver pronta eu volto Então galera, voltei Então eu vou lá ver se quando tiver pronta eu volto Eles planeçam galera, tipo meio que um assalco e uma loja de sóias Mas eles planeçam meio que um assalco mas perprano é saco Que eles usam um gás galera Mas eu acho que o gás a gente não vai conseguir nesse episódio Acho que nem paqueirão em mim Então eu vou lá ver se quando tiver pronta eu volto Obrigada E aí E aí E aí E aí E aí Bom, vocês estão planejando E aí E aí E aí E aí E aí eu acho que tem que ficar um pouco e aqui eu acho um pouco eu acho um pouco E aí 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 E aí